Na ilha de São Vicente foi detido um indivíduo de sexo masculino de 37 anos e apresentado ao Tribunal da Comarca de São Vicente por suspeitas de crimes de arma e ameaças, tendo-lhe sido aplicado como medida de coação prisão preventiva. Através de um comunicado, a polícia judiciária fez saber que por via de uma operação realizada pelo Departamento de Investigação Criminal do Mendelo diteve no dia 18 de abril um indivíduo suspeito da prática continuada dos crimes de arma e ameaças constantes às residências da localidade de Ribeirinha. A mesma fonte informou que face à prática continuada dos crimes supramencionados, o Ministério Público emitiu um mandato de detenção fora de flagrante delito, tendo a polícia judiciária atuado sobre o referido que culminou na detenção de um indivíduo de sexo masculino natural da ilha de São Vicente, residente na localidade de Ribeirinha, tendo o detiro passagens pela polícia por crimes da mesma natureza. A entidade policial informou ainda que o detiro de 37 anos foi apresentado às autoridades judiciais comitentes para o primeiro interrogatório judicial de arruído o detiro, tendo o Tribunal da Comarca de São Vicente, aplicado como medida de equação, apresentação periódica semanalmente às autoridades desta ilha.